E o momento de retenção no Estado chega à Secretaria de Segurança Pública. O alvo agora é o Instituto Médico Legal de Nova Friburgo. Pois é, mais um reflexo da crise econômica que atinge o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil. O IML de Nova Friburgo pode ser fundido com o de Teresópolis. O destino do Instituto está sendo decidido no Rio de Janeiro numa reunião na Secretaria Estadual de Segurança Pública. Um grupo aqui de Nova Friburgo foi até a capital para participar dessa discussão. O objetivo é conter gasto, reduzir a despesa no momento em que o orçamento do Estado está colapsado. Aqui em Nova Friburgo são quatro médicos legistas trabalhando, o que é considerado insuficiente e sem previsão de um novo concurso. Fundindo com o de Teresópolis, há a possibilidade de que a situação fique um pouco complicada, já que os dois institutos atendem a uma população bastante grande. O daqui de Nova Friburgo, por exemplo, atende toda a região centro-norte fluminense e foi inaugurado recentemente há pouco mais de dois anos aqui perto da 151 DP e do 11º Batalhão. A gente continua acompanhando essa situação. Bernardo Fonseca, Baruzum TV Jornal. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil no Estado, mas até o fechamento desta edição não recebemos retorno. Então, vamos lá. Obrigado.